We're back boys com mais novidades de Pokemon Scarlet Violet Lembrando de vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho Pra não perder as novidades porque eu tô postando vários vídeos no mesmo dia Ontem eu postei 3 vídeos, hoje eu devo postar 3 vídeos Então, yeah, se vocês ativarem o sininho o YouTube vai notificá-los E se não notificar vocês podem me seguir no Discord ou no Twitter Links na descrição que lá os vídeos serão divulgados também Mas enfim, nesse vídeo eu vou estar falando sobre alguns Signature Moves que foram revelados Eu não quero falar o nome da versão da oficial lançada de Pokemon Scarlet Violet Tipo, vocês sabem o que eu tô falando, né? Eu quero evitar a palavra porque vai que o bot do YouTube detecte, né? E, enfim, esse vídeo é mais pra comentar dos Signature dos iniciais Mas eu vou comentar de todos, já que estão aqui E vamos começar com o Gigaton Hammer Que é basicamente um Ice Beam, não Um Hyper Beam, perdão, do tipo metálico e físico Mas é mais forte, né? E mais preciso, já que é 160 base power e 100 de a cor, assim E quem aprende é o Tinkaton Que é um Pokemon que literalmente tem um martelo E, se eu não me engano, ele é fada Eu não lembro de outro tipo, se ele é puro fada ou se ele é fada ou alguma coisa Eu só sei que Tem gente falando que isso aqui não é de fato A mesma mecânica do Hyper Beam barra Geek Impact Que é um golpe que você pode usar Em um turno Só que no outro turno você pode bater Mas você não pode usar este golpe, tá ligado? E se for assim Eu não acho que é ruim, tá ligado? Porque 160 base power Tipo, eu sou meio idiota, né? O golpe é metálico Então, obviamente, o segundo tipo do Pokemon é metálico Eu só reparei da buiça agora Mas enfim Quem sabe faz ao vivo Então, contábil de 100 160 base power Com stab 240 E se você puder atacar no próximo turno Ou pelo menos trocar o Pokemon, tá ligado? Se você não ficar preso que nem o Hyper Beam faz Esse golpe vai ser fenomenal Vai ser muito forte Talvez pra VGC não seja tão forte assim Porque VGC tem bastante Protect e tal Mas pra Singles vai ser muito poderoso Obviamente que se isso virar meta Protect talvez vire meta Isso aconteceu, por exemplo, no Slaking No começo da terceira geração Todo mundo usava o Protect Que era muito forte no começo da terceira geração Mas, enfim Eu gostei desse golpe Se ele funcionar dessa maneira Que o pessoal tá comentando Mas Não é certo ainda Se isso é verdade ou não Só pra deixar claro Bom, o próximo golpe é o Salt Curie E Esse é um golpe de residual damage No oponente Mas Eu É um residual Passivo Não é ativo Tipo, não é Aquele residual que fica Marcado no Pokémon Por exemplo, Burn E Poison Tá ligado É um residual Tipo White Fire Sandstorm O Rap Essas coisas Que você não vê Marcado no Pokémon Mas você tá levando residual Se vocês me entendem É um golpe do tipo Pedra Físico 40 base power 100 de Acuracy E Esse residual é mais forte Em Pokémons metálicos E Pokémons água Eu não sei O quanto que eu gostei Disso Sendo bem sincero Que a frente É o Nackstack Se não me engano É o Enfim Eu vou falar sobre os Pokémons Depois Pro vídeo No campo tão longo Eu realmente não sei Como O quanto que eu gosto Disso Porque é um golpe Bem fraquinho O efeito Obviamente é forte Principalmente se você Acertar um Pokémon metálico Ou um Pokémon de água Mas O ataque Por si Só é bem fraco É basicamente 60 base power Já que a conta do stab Então Não sei o qual Bom isso aqui vai ser Fica mais forte Com Bideband Eu acho Eu acho que o Bideband Tem sinergia com isso Porque tem sinergia com o rap Mas Eu realmente não sei Muito O que comentar Sobre esse golpe Tem que ver Como vai ser o meta Tem que ver O quão bom O Pokémon vai ser Também O próximo golpe É o Collision Kors Kors Eu acho que é Assim que fala Eu falei Sobre esse vídeo Eu falei Sobre esse vídeo Eu falei Sobre esse golpe Do vídeo anterior É o Signature Move Do Koraidon 100 de Akuras 100 de base power Físico lutador E o dano É maior Quando É super efetivo E Eu falei Isso no vídeo anterior Eu vou falar de novo Eu acho Que O do Miraydon É melhor O do Miraydon Não tá aqui Mas tipo O do Miraydon É basicamente A mesma coisa Só que ao contrário É especial Elétrico E Enfim Só isso Eu acho O do Miraydon Melhor Porque A gente tem mais Pokéuons fracos Contra voador Contra elétrico Perdão Do que Pokéuons fracos Contra lutador Isso Pensando Em Ubers Tipo Lendário restrito Me fala Um lendário restrito Que é fraco Contra lutador Tipo O único que passa Na minha cabeça É Arcas Que não pode ser usado No VGC Porque ele é mítico E É Eu não consigo me lembrar De nenhum outro lendário restrito Que é fraco Contra lutador E Mas Fraco Contra elétrico A gente tem quantos A gente tem Luga Ivelto Hoho A gente tem Kyogre Então Por isso Eu particularmente Acho que O do Coraidon É melhor Do Mirai Dom Pedrão Bom Ok Eu já Já dou os iniciais Aqui Vou colocar os três Na tela Vamos comentar Primeiro O do Skeledirsh Skeledirsh Eu ainda não sei A pronúncia Desse pokémon É o golpe O golpe de fogo especial Que faz sentido Que o ataque dele É maior que o ataque físico E é um golpe sonoro Então Você Não consegue acertar Pokémon Sem soundproof Tem que ter isso em mente E eu acho Que é o primeiro E o único Ataque Fogo Sonoro Que a gente tem Certo? Porque A gente tem Inseto Que é o Bug Buzz A gente tem Boomburst Que é normal A gente tem Upper Voice Que é normal E Só né A gente só tem Normal Inseto E agora Fogo Deve ter mais algum Mas eu devo ter esquecido O Porire Eu sei que também É sonoro Mas também é normal Whore E Warwind Também são normais Mas são Waters Então Esse aqui é o primeiro Golpe sonoro Fogo E Esse golpe Boost Esse ataque Do Skeledirsh Eu achei Esse efeito Um pouco estranho Entretanto Porque Skeledirsh Parece que é um Pocão defensivo E aí ele Boosta Esse ataque dele Não é um efeito Ruim Mas Eu não sei o quão Bom vai ser Pra ele Já que Ele é um Pocão que tem Um Nowhere Ele é um Pocão Claramente Que você Quer que ele Seja defensivo Tá ligado? Então Não sei se Isso aqui Vai ser muito Bom pra ele Entretanto Mas Base Power E a Cura Se são boas E Eu gostaria Que esse golpe Fosse Double Target Pra Esse Pocão Ser melhor Pra VG Assim Entretanto 80 Bases Power Double Target Não sei se vai ser La grande coisa Tá certo que Você pode Usar Torch Song Junto com Throat Spray E tipo Ganhar mais Dois De seu ataque O problema É que você Só vai se aproveitar Disso No próximo turno E isso É uma crítica Que eu tinha Para Throat Spray O fato Que o Throat Spray Ativar apenas No final do turno E essa É a mesma Crítica Que eu vou ter Pro Torch Song Se o Torch Song Boostasse Pra depois Bater Esse golpe Seria muito melhor Mas como ele bate E depois Boosta Talvez Não seja tão Eficiente Assim Porque o Pocão Tem que bater Ficar vivo E depois Ele usufrui Desse buff Tá ligado Então Eu Não sei Não é ruim Mas tipo Eu realmente Acho que os outros São melhores O do Pato E do Gato Mas enfim O do Pato Com a Coval Esse Pokémon Brinca com Seu oponente E Dançando Então Um golpe de dança Não que seja relevante Que não tem Nenhuma habilidade Que anula isso Tá certo Que isso é relevante Sim Porque Como é um golpe De dança Eu acho Que o Oricorio Consegue copiar isso Não que seja relevante Porque o Oricorio É ruim Mas tipo Enfim E isso Buffa a speed Do usuário Alguém tinha comentado Que isso aqui Boost dois níveis Mas A descrição Fala Apenas Boost speed Então acho Que a informação Era falsa Porque se Fosse dois níveis A informação Estaria escrita Diferente Eu só sei Que o efeito Não é ruim Porque Com a Coval O problema dele Era speed Ele tem um bom ataque Ele tem moxie Mas agora Ele tem um golpe Que boosta o speed Entretanto 80 base power E 100 de acura Se não é lá Tão impressionante A ser do bem sincero E Yeah Tipo Você consegue fazer Uma bola de neve Com Boostando speed E ataque Mas Com apenas 120 base E ataque Não é tão fácil Sim Eu vou ser bem sincero Não vai ser tão fácil A ser bola de neve Você vai ter que ter Muitos wallbreakers Na sua equipe Para enfraquecer Coisas como Corm De toxapex Etc Para depois O seu cocaval Virar O main sweep Da equipe Tá ligado Mas Já dá para fazer Algumas coisas com ele Seria mais fácil Se o toxapex Não estivesse no jogo Mas já dá para fazer Algumas coisas O melhor Dos três golpes De longe Do meu ponto de vista Flower trick Enfim Eu não vou ler A descrição toda Mas Basicamente Que esse golpe Faz Ele nunca erra Ou seja Não importa Se o oponente Estiver com Dois gazilhões De evasivo Esse golpe Nunca vai errar E esse golpe Sempre dá Critical hit E ele é Físico Grama E 70 base power É Basicamente Um wicked blow Do tipo Grama É basicamente isso É um pouco Mais fraco Entretanto Que o wicked blow Do archifú Se não me engano 80 base power Mas Mesmo assim Um golpe tipo Grama Que sempre dá Critical hit Que coisa Bonita Que coisa charmosa Eu gostei desse golpe Eu gostei muito Entretanto Eu preferia que fosse Dark Porque tipo Dark é bem mais forte Do que Grama Mas Minha Oscarada É tipo Eu diria que Minha Oscarada É tipo Uma mistura De relabum Com o archifú Porque Tanto o archifú Quanto o relabum É um pokémon De um golpe Só basicamente Tá ligado Relabum É tipo Mi Grass Glide Vai Corinthians E archifú É Mi Wicked Blow E Bora Bahia Tá ligado É basicamente isso A minha única crítica Do Flower Trick Do Flower Trick No Mi Oscarada É que esse pokémon Tem Protein E Você claramente Não vai querer Trocar aditivos Tipo Mi Oscarada Com esse golpe Você vai querer Colocar Choice Bench E spamar Grass Glide Grass Glide Flower Trick Até amanhã Então Protein Então Protein Não vai agregar Em muita coisa E Protein Foi nerfado Mas a gente não sabe Qual é o nerf Então Yeah Eu gostei muito do golpe E não vai ser tão ruim No Mi Oscarada Que ele tem um ataque Bom E uma speed Boa Mas ainda precisa Ver a coverage Desse pokémon Ele provavelmente Vai ter um golpe Tipo Dark Provavelmente Knock Off Ou Dark De Lariat Adoraria Detail Turn Pra Pivot E eu não acharia ruim Se ele não tivesse Sordidense Porque Tipo Eu amaria Se ele tivesse Sordidense Obviamente Mas se ele não tiver Tipo Tudo bem Bota um Choice Bench Nele E só expula botões Tá ligado Mas Como eu já falei O fato de ser grama E não Dark Talvez Seja um pouco ruim Porque Grama Tem tanta resistência Tem Como se chama Heat Run Zapdos Ferrotorn Eu tô falando Pokémons Que são meta Que resistem Não tô falando Que eles necessariamente Estão em pau Deia Então É É um bom golpe É realmente bom Seria melhor ainda Se esse pokémon Tivesse Grass Terrain E a Vete Protein De meu ponto de vista Continuando Pounce É um golpe Inseto físico 50 vezes de Power Seja cura-se E diminui A Speed Do alvo Ok É um golpe De Speed Control Mas é do tipo Inseto E é fraco Então Não sei se eu curti muito Provavelmente não Ok Isso aqui é pra evolução Do Pato Não? Ele tem dois Ele tem dois What? Ele tem dois signaturas Eu acho que isso aqui Não deve ser signaturas De fato Eu acho que isso aqui Deve ser Não Ele deve ser Dois signaturas Mesmo Porque o Hillabum Tem dois Não tem Não Peraí Se eu não me engano Algum Pokémon De Sword Shield Tinha dois signaturas Moves Não? Ou eu tô viajando Não O Cinderace Verdade O Cinderace Tinha Parobol E Cart Change Então talvez o Pato Tenha dois signaturas Ok Aquacutter Ok Esse golpe Tem alta chance De critical hit Você tem também Esse power Essente Acura-se Alta chance De critical hit Significa que é mais um Critical hit Rate Significa Se eu não me engano Se eu não estiver enganado É 25% de chance De crítico Com o Scope Lens Fica 50% Com o Focus Energy Que ele deve ganhar Já que ele tem esse golpe Focus Energy É mais dois Então fica 100% Então se você usar Focus Energy E esse golpe Você dá 100% de critical E yes Ninguém vai fazer isso Aliás E Thelion usa isso Tem gente que usa Focus Energy em Thelion Então talvez alguém use Focus Energy Com a Val Pra brincar com isso Mas A diferença é que Em Thelion tem Sniper Esse Pokémon já tem Mox Então E questão de criticar o hit Em Thelion é melhor Não gostei muito Desse golpe não Estou bem sincero Não gostei não Se o Critical Rate Fosse mais dois Ao invés de mais um Eu teria gostado mais Porque seria 50% E seria 100% Com Scope Lens Mas Assim Eu não gostei muito não Ah O do gato é bem melhor Porque o do gato é Garantido o crítico E você bota Choice Band E tipo Botões serão clicados Bom Terra Blast Eu ia fazer um vídeo Exclusivo Pro Terra Blast Mas Eu acho que não tem motivo De fazer isso Ele já tá aqui mesmo Se o Pokémon Estiver Terasterizado Se ele estiver Na sua forma Terra O golpe Troca de O golpe Troca de tipo Pra combinar Com o seu Terra Type E ele bate De acordo Com o seu Maior Stats Ou seja Se você tiver Com o ataque Maior que o seu Ataque Esse golpe É físico Se ele tiver Com o seu Ataque Maior que o Ataque Físico Ele fica especial Então é basicamente Um Photo Geyser Que sempre vai bater Com o Stab Porque você Precisa da Terra Pra usar esse golpe E Eu achei muito bom 80 Bases de Pau Sem de Acurus É Na verdade 120 Bases de Pau Que vai ser sempre Stab E pelo fato De ser físico E ao mesmo tempo Especial Não ao mesmo tempo Mas tipo Pelo fato De você poder Usar físico Ou especial Isso permite Com qualquer Pokémon E isso vai ser Formidável E Novamente Eu falo Eu não acho Terastal Broken Porque Você Perde coisas boas Em troca De mais coverage Não é Tipo Me dar Dynamax E 3 turnos Vencer o turno O jogo Você Sofre Por usar Terastal Não é Tipo Eu dei Terastal Vencer a partida Eu vou usar O exemplo Do Do Hariyama Paradox Que é um Pokémon Que eu curti Pra caramba E deve ser Um dos primeiros Que eu Que eu pretendo Usar Quando Quando lançar No showdown Ou no VGC Eu quis lançar Primeiro O Paradox Hariyama Ele é lutador E E elétrico É lutador elétrico Certo? É lutador elétrico Então Uma coverage Ice Seria fenomenal Pra ele Porque faria Ele tocar Glace Com o Elandro E tem gente Que me cornetando Esses pokémons Não estão em Galar Em Paldia Eu sei que não estão Mas tipo Eu estou pensando 3 anos A frente Então relaxou Mas enfim Isso faria Você ter coverage Contra esses dois pokémons Beleza? Só que Você tem que ter em mente Que se você Dar Tera E transformar em Ice Pra ter os O Tera Blast Ice Pra ter coverage Pra esses pokémons Você vai perder O seu tipo lutador E o seu tipo elétrico Ou seja Você não vai ter Mais imunidade A Tana Wave A Pralice no geral Você não vai ter Mais resistência A Dark E a Pedra E você vai ser fraco A Steel Fogo Lutador E etc Então Eu continuo defendendo Que Tera Só uma mecânica Bem pensada Entretanto Paradox Eu estou achando Que é bem forte Mas eu vou falar Do Paradox Em outro vídeo Eu não sei Se o vídeo Paradox Entretanto Vai ir Antes Ou depois Desse aqui Mas de qualquer maneira Siga o canal Pra não perder As notificações E enfim O último ataque É o Trailblaze Que foi revelado Nos trailers Mas a Game Freak Não revelou oficialmente E esse é um golpe Do tipo Grama físico 50 base power Que o Sudodo aprende A gente não sabe Se outro pokão Vai aprender Mas o Sudodo Confirando que aprende E Boosta A Speed Do Pokémon Só isso Não achei Nem um pouco pressionante Principalmente Que é um golpe Bem fraquinho Mas Yeah Esses são Os golpes Já revelados Mas obviamente Tem mais golpes Que vão aparecer Em breve E eu estarei Falando sobre eles Nos próximos vídeos Deixem os comentários Deixem os comentários O que vocês acharam Ah Tem mais um golpe Aqui Blazing Torque Mas ainda não sabe O que faz Mas assim que souberem Eu vou estar falando Sobre ele E deixa o like No vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Até a próxima Falou E se inscreve no canal E se inscreve no canal